Os homens é que querem, os homens é que querem Dançar o lavado com as mulheres O som já vai tocar, o som já vai tocar Eu quero ver se vão mesmo dançar, vai Vamos lá, vamos lá, eu vou cantar O lavado tô quente que já arrepia Tá na cara, tá na cara, eu sei que vão gostar O beloto elevado vai fazer você dançar Vamos lá, vamos lá, eu vou cantar É de arrepia, tá na cara, tá na cara, eu sei que vão gostar O beloto elevado vai fazer você dançar Pegue logo seu parceiro menina E vai com jeito pra não se machucar Dá primeiro uma reboladinha Depois você pode se assanhar Desliza, desliza, essa dança não é proibida Se esfrega, se esfrega, essa dança não tem regra Desliza, desliza, essa dança não é proibida Se esfrega, se esfrega, já dança não tem regra Eu quero ver você dançar Desliza, desliza, essa dança não é proibida Se esfrega, se esfrega, já dança não tem regra Desliza, desliza, essa dança não é proibida Se esfrega, se esfrega, já dança não tem regra Eu quero ver você dançar Segura a mão da menina Segura a mão da menina Dias, vamos lá Essa lambada não quero ninguém parado Quero ver essa galera mostrando ser quebrado Não pode dançar de frente e nem de rosto colado Segura a mão da menina, essa dança é de lado Não pode dançar de frente e nem de rosto colado Segura a mão da menina, essa dança vem, vem Você dança de lado É de ladinho Você dança de lado É de ladinho Então a volta no chalão Para e vem, meu bombozinho, vai Você dança de lado É de ladinho Você dança de lado É de ladinho Então a volta no chalão Para e vem, meu bombozinho, vai, vai, vai Você dança de lado É de ladinho Você dança de lado É de ladinho Dá uma volta no salão Paribinho, bombozinho Você dança de lado É de ladinho É de ladinho Dá uma volta no salão Paribinho, bombozinho Parcacerias Seu ó